O que você quer, vou me arrepender depois, mas eu não resisto O que você quer, vou me arrepender O que Goiás tem de melhor, a gente mostra O cavaleiro mascarado entra mais uma vez em ação Ele abriu as portas da senzala, Juliano, e deu fuga a todos os escravos de lá E desafia o poder dos grandes senhores de escravos Não podemos deixar que um só negro escape, delegado É um ponto de honra Hoje, Simhá Moça Nesta terça, tem as emoções da novela mais pirada do planeta Eu fiquei sem a minha empresa, fiquei sem o meu marido Eu só não posso ficar sem o meu caceta e planeta Nesta terça, você vai se divertir para valer com o Caceta e Planeta Urgente E aí E aí Tchau.